Meu Deus! Ah, vou pegar um bagulho pra mim ir voando. Ah, agora tá upando um leve pra cima, meu Deus. Agora começa a demorar. Olha ali, olha só o toquinho do corpo do moneca. Tudo errado. Depois disso daí, nunca mais consegue caminhar. Depois vai emendar tudo torto. Nossa! A perna virada pra cima. A perna virada pra cima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto